VOLTAMOS! Por que estou tão triste, Joguinho? Ai, porque... não sei Vamos em direção a montanha da morte Eu estou triste Pessoal, a carta da Zelda Mostra no menu, mostra no menu Ocupou o lugar da minha galinha Ela matou a galinha Tocaram em minha galinha Que princesa é essa? Sério? E o pior que eu tinha pensado Depois que acabou o último episódio Eu falei, ah, vamos escolher o nome pra galinha Cadê a galinha? Cadê a galinha? Você vai ver várias nesse episódio Vai lá O portão se fechando atrás Na direita Na escadinha Não tem mais nada além disso Abate nessa árvore Tenta abater nessa árvore Ah, não caiu nada Você já está com massa no DJ Vamos em direção a montanha da morte Na cidade A Vila Kakaricó 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 Não aceito Nessa vila de não ganhar Ah, você deve ter ido aí de manhã Tem uma musiquinha legal essa música Essa cidade Ah, entendi Você está testando a sua coragem, não é mesmo? Ouça, tamo Você vai querer ir pro cemitério Espere um segundo O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo falando com uma criança? Eu tenho que trabalhar Trabalhar! Trabalhar! Dindão! Dindão! O tempo atual É 9 horas e 51 minutos Eita Vá para o leste E você vai achar o cemitério Lendas dizem que você pode acalmar as almas dos mortos Com a música aqui A música da família real Eu vou ter que cantar a música aqui Você quer fazer o que, Joey? Baixe nessa árvore Essa árvore eu acho que tem Eu acho que é esse cara dormindo Tá dormindo, ué É um mendigo Tá morto Eu estou tentando ficar com ele Caiu a aranha Mata Ai meu Deus Ai, Joey, essa ela tá, cara Ai, ai, ai Você pode usar a espada Essa tudo bem Você pode usar a espada Eu quero ficar meio longe dela Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar Vou te pegar, vou te pegar Se bem que ela atira muita vida Ela atira um coração inteiro Se você encostar nela Aê, parabéns Essa é a quarta coisinha Você destruiu Dá pra ouvir uma outra aranha Eu ouvi uma outra aranha Meu Deus É, deve ser uma dessas aí Ela não ouviu Vai mais pra trás Esquerda Esquerda Calma Calma Eu quero falar o piscar Eu tô dormindo Fala Pessoas são nojentas Meu próprio pai e mamãe são nojentos Você deve ser nojento também Nossa Morra sozinho então Ele sabe Pronto, pode ir fecha Tem uma casa que é legal aí Vai pra direita Acho que subi na escada Vai pra direita Olha, tem um poço aí É escuro É apertado Assustador É o poço do selo que Poço dos três características Vai pra direita Sobe Ó, estão construindo uma casa aí É Tão ouvindo uma aranha Eu falei que ouvi Eu acho que ela tá por aí Nessa construção da casa Por cura E aquela casa que você vai entrar depois É, entra naquela portinha lá A aranha acho que tá aí pra cima A aranha acho que tá aí pra cima Tá aberto Ai meu Deus, tô comendo ela cair em cima de mim Ai Dioguinho Vai logo Não vai cair, o selo tá aberto Vai logo, meu Deus Essas não caem Aí Sobe e mata ela Dá pra tá espadada Eu não quero tá espadada Eu quero ficar longe Ah Dioguinho Me respeite menino Eu quero ficar longe dessa legal Arandan Salvador Matou Sou a 5ª recompensa Ai meu Deus Ainda tem 95 delas Você não vai pegar os 95 Não se preocupe Não precisa pegar os 95 Vai pra esquerda Tem um cara no telhado ali Vai pra esquerda Aquele cara é meio importante na verdade Nossa, tem um cara no telhado de esquerda Esquerda O que que ele faz ali? Entra na porta aí Que porta? Você é cego de aqui? Você é cego de aqui? Não tem nada Não de noite, pelo menos Você vai ter que voltar aí de manhã Todo mundo tá dormindo Entra aí Ah, tem mais uma aranha ali Na parede Aí, mata Nossa, tem muita aranha aí Parece até que... Olha a unha do Link, dá pra ver a unha do Link Eu nunca percebi isso É pintada É, ele usa esmalte Usa base Só base Base é bom pra deixar a unha fortificada Agora entra na casinha Você vai saber por que eu estou coletando essas coisas Cuidado Cuidado Oxi Cuidado, Dioguinho Cuidado, Dioguinho Hey Fala Você ignora, baby Ai, meu Deus A casa das escúltulas Sabe o que que é escúltula? É o nome das aranhas Ai, meu Deus Vai em frente, vai em frente Vai ter aranha? Não sei Vai em frente Ah, que merda Ai, não Ai, não tem um buraco ali Vai logo, Dioguinho Meu Deus A jaca pra sempre aqui Tá vendo a sombra? Onde que a neve foi apontar? Ai, não Não acredito Vou me esconder aqui Falou Eu tenho que vir aqui agora? Sim, vai Não, só pra você saber Não é nada demais, Dioguinho Vai Eu não vou Na verdade é uma coisa do bem É... Mas... Oi Fala com nós Fala com a aranha Ele não é inimigo Ele não é inimigo, Dioguinho Só vai Fala lá, fala lá Quem me salve? Reparou que tem um olho? Todos nós estamos assim Por causa da maldição da aranha Ai, que merda Vai logo, Dioguinho E um dos braços dela é de humano Se todas as aranhas da maldição No mundo inteiro forem destruídas A maldição vai ser quebrada Quando você destruir a aranha da maldição O... O mão símbolo vai aparecer Colete isso como uma prova das sua... Dossas conquistas O número perto desse ícone no seu... É... No seu... Menu Indica quantas aranhas da maldição você destruiu até agora Quando esse ícone estiver aparecendo perto do nome da área No mapa Não tem mais aranhas nessa área Eu não sabia disso Procure por elas não apenas... É... No campo, mas dentro das dungeons Como a gente achou dentro da árvore Claro, isso é só nosso sonho Você não precisa fazer isso se você não quiser Falou então? Se você quebrar a maldição da minha família Eu... Nós vamos fazer você muito rico Então é isso Você vai ter que coletar elas Pra salvar eles E tem... É, se você ir pelos lados tem mais... Vai pro fundo da... É, tem a família dele Tem a família dele Ai, meu Deus... Ai, são iguais a eles, Dioguinho, meu Deus Não, não, vem pro fundo Só vai Só vai Aí, ó Fala Isso, mata eles Yes, tô amaldiçoado Se você conseguir 10 Você pode voltar aí que você vai ganhar uma recompensa Yes, tô amaldiçoado Pronto, é isso É isso, é tudo igual Então quando você conseguir 10 dessa coisinha, você volta aí Pronto Foi difícil, Dioguinho, foi difícil Não, não foi Não foi difícil, mas... Eu não tinha que vir aqui, eu não tinha que vir aqui E agora, Daniel, o que a gente faz? Agora eu acho que... Se não é que a gente vai... Vamos pra... Pra D-Sumont, hein Ou pro cemitério Não, cemitério tem alguma coisa Na verdade, a gente precisa ir pro cemitério É obrigatório Precisa, agora? Precisa Por causa da Death Mountain E... Agora não precisa, seu nome Precisa, porque é fogo Vai, infante Vai pra direita Não, não precisa Precisa Precisa, não Vai acabar o seu escudo, vai queimar É pra cá? Ah, por causa disso Vai Aí, ó o cemitério, Dioguinho Uuuuh, cemitério Não esqueço que o speedrun, eles fazem tudo Eles não fazem as coisas obrigatórias Vai, infante Acho que não tem nada Acho que não tem nada Não tem, pronto Não tem Ah não, vai ter aranha, você tá rindo Não tem, é porque você fica aí pausando toda hora que a gente fala de aranha Fala com as nelas Hippie Aqui jaz as almas daqueles que juraram lealdade à família real de Hyrule Os chicas, guardiões da família real e fundadores de Kakariko Tá, tá, deve ser Vai pra esquerda Aí não tem nada Aí é o forninho É, não tem nada É a casinha do coveiro isso aí Ei, fala comigo Ela vai falar Ah, vai pra... Vai pra esquerda Puxa por trás dessa lápide aí Puxa Puxa Ah tá É que eu nunca tinha puxado ainda Ah, não era esse Mata, mata Ah, que que é isso? Mata Não era esse Tá muito as minhas Volta lá Você mexeu no pão Você precisa voltar lá Ele não faz nada Ele só te ataca às vezes Ele não é muito forte Dá a espadada Essa tá atacando o vento Mata, mata Ele tá tipo Não me mata Não me mata Pera, tu falta lá Ah, alma Você derrotou o Pou O fantasma Você quer capturar ele numa Numa garrafa? Você nem tem garrafa Não, não tem como Tchau Volta lá Eu peguei no errado Vai lá O que que você pegou errado? É importante Você precisa disso Puxa esse outro agora Pésquer Vamos ver se é isso Ah, meu Deus É bicho Não vai pular nenhum bicho Talvez você não tá Mas ficou errado Ah, é o mesmo Você protege Você tem esse cubo Ah, saiu de Isso aqui Não adianta nada Só espanta ela Você não sabe matar ela Só vai Só vai Continuando Deixá-la Eu gosto de morte Mas como você vai matar Alguém que já tá morto? Eu acho Que é esse Não lembro É algum desses Puxa Puxa Não Eu não lembro Ai, droga Eita, eita Foi sozinho o negócio Tá, não é nenhum desses Vai pra baixo Tem uma das lápides que tem uma plantinha na frente Aí, tá vendo? Aham Puxa esse Ai, peraí que eu acho que vou ter que matar Aqui, eles estão toda hora indo aqui tirar um sangue no meio Isso Tchau, tchau, tchau Não me mata Aqui não Não é isso É o que tá planteando Só nas plantas Vai rápido Ele vai atacando Aí, foi esse Cai Cai na cova Oxi Vai devagar Devagar Gente, eu tô indo devagar Devagar Nossa, mas eu vou ter um pouquinho de poder saltar Ai, meu Deus Gente Ah Ixi 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 Ah, não é isso O que? Vai Só vai Tá ouvindo essa música? Que barulho foi esse? É do música de fundo Tem piores que isso Vai Abre o tesouro Isso, por enquanto, você não pode fazer nada Porque tem essa parede aí É um escudo melhor Hylian Shield Parabéns, equipa ele Eu lembrei porque que eu não fazia isso Porque eu comprava na loja o escudo É Mas é, mas É de grátis Ah, esse escudo Eu Quando você equipar ele, você vai ver O problema dele Equipa ele Ai, meu Deus, Joguinho Meu Deus Você vê que ele é muito grande, né? Sai daí Sai do medo Olha o tamanho do escudo Agora se defende É tipo aquela imagem que deram mochila grande para os garotinhos Olha como ele se defende agora Porque é muito grande esse negócio Você precisou se defender de verdade e usa outro escudo É, porque esse aí você fica mais vulnerável Só que você vai precisar desse escudo Então continua Tem mais uma coisa no cemitério Pode ser um pouco útil Pelo que a gente viu nos outros episódios Vai pra cima Sobe Cemitério Cemitério Vamos Ah, tem um bichinho Ah, não dá pra fazer nada Fica aqui Tem uma aranha lá em cima Você não pode fazer nada Descansa Mas você é da casa aranha Não é Não, mas você não tem como pegar Você não consegue escalar Aí deixa ela Depois você mata Isso, o gás tá vendo Sobe Ah, abre Ah, não Tá vendo esse símbolo no chão? Ah É, mostra a coneira aí Checa Ah É o símbolo da família real O que você tem que fazer com a família real? Tocar o negócio Agora equipa lá o negócio Ai, ai Afrauts Qual que era a música, Dioguinho? Taca aí Parabéns Se prepara O que? Se prepara agora, Dioguinho Ai, meu Deus Agora se prepara Eu vou Vai aparecer um dos meus traumas de infância Não Eu tô com medo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Se não for aranha Eita, espirinha Eita E ele morreu com uns pedaços de pedra Quem me ouve? Se não for aranha, eu tô ok Não é aranha Vai, cai no buraco Mas tô com pouca vida Só cair Só cair Dá pra não perder nenhuma vida Cair Ai, meu Deus Ai, meu Deus A tumba da família real Tem umas morceguinhas Dá pra você atirar neles Tá vendo o olhinho dele Atira no morceguinho Tá Só atira É o outro ali Ele é onde? É a parede Tô enxergando Ali na frente, Dioguinho Ah, tá Não sei se vai estar passando Ah, só vai em frente Pode ir É, vai em frente Eles vão ir pra cima de você Mas tipo, nada demais Esses bichos são fracos Vai, Dioguinho A nave achou alguma coisa estranha Então, né Dioguinho Vou ficar parado pra sempre Calma, eu quero tentar chegar De um jeito que eu consigo matar ele Tá, acho que vai dar uma pra matar Um pouco mais possível Um pouco mais possível Um pouco mais possível Um pouco mais possível Ai, agora matou Eu tô com pouco sangue Eu não quero risco Coração 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 Nossa, porque você tá falando Tô tão desesperado Ele some Sobe No tempo ele some Tem um outro vivo Aonde? Acho que na outra parede Acho que morreu Não tô mais ouvindo o barulhinho Não tô mais ouvindo o barulhinho Eu tô ouvindo um Ah, dá pra ouvir música de inimigo Pra onde você tem? Pera, eu tô tentando me ativar Pra me defender Eu tô tentando chegar Eu sinto que você não pode fazer nada aí por enquanto Pode Eu tô tentando chegar Só tem que achar outro morcego É, procura outro morcego Aí Esqueleto Esqueleto 2D aí Corrompida Plim Ae Eita, aí Pronto Já se pode ir em frente O que que ela achou aqui? Se você mirar, talvez ela fale Como é que mira aqui? Zê Ai, mas eu joguei Pra ela Não é nada Isso é uma coisa mais pra frente Salve Cê vai ver ela fazendo isso aleatoriamente Assim, as vezes Prepara, Dioguinho Por quê? Atrás dessa porta Não é aranha, tá? Vixe Vixe, meu pesadelo Tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso, Dioguinho? Ai, meu Deus Cês só tão me deixando essas coisas Ai, meu Deus Tem uma coisa ali Fica aí, primeira pessoa pra ver ali a coisa ali na frente Ai, pera aí Ai, meu Deus É aquilo ali? É Isso aqui não é só aquele ali Não tem som Eu vou morrer, né? Dá pra não morrer aí Dá pra você passar direto por eles Dá pra eu passar direto? Não Só que essa aguinha machuca, só que dá pra ele Não, não, não Ele te paralisa Foge Dá pra atacar ele Foge, foge Rebate Como? Fica rebatendo Ataca Não, não precisa atacar, só vai em frente Não, não chega perto dele Mas como é que eu vou passar? Eu passo pela água? Ele só não vai morrer direto Ele tira com... Agora vai Estava com um quarto de vida demais Então aonde que era pra eu passar? Dava pra ir pela esquerda ali, ó Você vai ir uma desesperada, você tem que ir mais com calma de mim Continue Será que começava a comer assim? Ai, Jesus Mas acho que ele tá aberto Nada demais Nada demais Ah, pelo menos começo aqui então Nossa, mas isso era o seu medo? Você me assustou de... Ah, você que tem medo de coisa nada verde aqui Olha bem a sua volta Dá pra você passar direto nessa água verde aí Já que você tá com bastante vida Ah, mas aí depois eu não vou conseguir recuperar Eu quero... eu queria um meio de passar tipo... Aqui não dá, ó Passando... vai logo Passa por verde Só tira um quarto de vida Só tira um quarto de vida Ah... Esse barulho Odeio esses bichos Pronto! E você vai aprender uma música super útil Checa 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 Ah, tá, não sei que tinha um bicho Ah... Esse poema é dedicado à memória... Para os mortos... Da... Família real Um sol Um sol nascente vai eventualmente se pôr Uma vida de um recém-nascido irá embora Eita De sol a lua, de lua a sol Pokémon Eita Dar o descanso pacífico aos mortos-vivos Ai, esse barulho Esse é um poema interessante Hã? Ai, esse barulho é irritante Tem algo na parede? Hã? Da tomba? É uma melodia secreta? Dos irmãos compositores Aprenda Direito abaixo de cima Direito abaixo de cima Direito abaixo de cima Ah, é aqui, é aqui Yeeey Essa música faz com que passe direto de dia pra noite ou de noite pra dia E ela paralisa os bichos morto-vivo Ah, o céu escaneceu Nossa Você aprendeu a Cantiga do Sol Pode ir embora? Calma As almas perdidas morrem com... Pronto, pode ser Cantiga do Sol Calma Agora você pode paralisar ele Se você tocar essa música agora, você vai paralisar esses bichos ali Pode tocar? Tá Ai, não precisa de música Oxi... Ah tá Ai meu Deus, joguinho Errado Eu errei Errou Sim, você fez errados É igual as duas partes Gente... As duas partes são iguais, joguinho Você fez diferente as duas partes Errou Gente, eu não acredito que eu tô errando Ah, eu acredito Pela memória do joguinho Eu acredito também Pela memória do joguinho Memória de peixinho Acho Acho Sim Ah... Não era isso que tava rolando Ah não Era sim Ah, porque... Será que não era? Nossa Você paralisou os bichos agora Pode passar direto Não precisa matar eles E se eu quiser matar? Então mata, você vai... Corre risco de morrer Pronto! Era isso Ah Agora você tenta, Ricardo Você tá pronto pra ir pro montanha da mola Se você tocar a música do sol na frente daquele esqueleto ele te dá uma... Na parte que a neve ficou verde, você viu? Ah Tá Aí Toca a música do sol Eu acho que tem que ser mais perto Direito abaixo assim Ele joga essa... Essa fada gigante Que ela recupera toda a sua vida e toda a sua... Eu não vou falar agora Toda a sua vida? É Vai em frente E toda a sua... Determinação Determinação E suas armas contra as aranhas Pronto Volta lá na cidade Iiii Eu acho que já deu né No próximo episódio a gente vai lá Parcou Vê lá o que que tem na... Tem alguém aí Ah, a criancinha ali Ah, fofinha com a criancinha Ela é fofinha essa criancinha Serve Pequenas Crianças pequenas Não podem ir no... No tour De... Assustar o coração Descrito na... Desculpa Na placa Desde que eu não posso fazer isso Eu estou só imitando o Dampe O... O coveiro Todo dia Mas com essa... Essa cara fofinha Eu não... Eu não dou medo De jeito nenhum Tá, então tipo O sonho dele é ser um coveiro É isso Ai que fofinho Pronto Então no próximo episódio A gente vai lá em direção A montanha da morte Uuuu Mas primeiro Eu acho que a gente tem que cuidar de... Galinhas Ai meu Deus Eae Agora a gente vai lá assistir Guardiões das Galáxias Falou É Falou E aí depois a gente vai fazer um sobre a crítica Falou 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 Algo A gente vai botar o buchador aí, eu não sei...